Aconteceu na manhã desta, segunda-feira, a inauguração da nova sede da Caixa Econômica Federal em Januária. Compareceram na solenidade funcionários, parceiros da instituição e autoridades de toda a região. Foi inaugurada a nova sede da Caixa Econômica Federal em Januária. Durante o cerimonial, o líder das igrejas evangélicas, Pastor Luiz, e o Padre Ebert, proferiram uma bênção sobre as instalações e funcionários. Diversas autoridades compareceram à solenidade, que contou com as presenças do prefeito Manuel Jorge, o gerente-geral da agência em Januária, Daniel Oliveira, e o superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Gustavo Sampaio. Essas novas instalações são um sonho para nós. O nosso prédio antigo, aqui no norte de Minas, nós temos ao todo 25 agências da Caixa. Nós considerávamos que o prédio antigo aqui da agência Januária era a pior das nossas instalações do ponto de vista físico. E nós tínhamos o sonho efetivamente de mudar essa realidade. Demorou um pouquinho, porque isso estava contratado há mais de dois anos, a execução desse prédio, mas hoje é um sonho que se realiza. A gente sai uma mudança com certeza de mil por cento em termos de qualidade física. O que a gente espera com isso, obviamente, é poder levar para a população um atendimento mais qualificado, um atendimento mais digno. As novas instalações contam com mais de 600 metros quadrados. Claudio Honor, responsável pelo projeto, destacou que foram cerca de dois anos de trabalho para chegar a este resultado. A gente começou a traçar vários planos para uma nova agência Januária. E aí foi a Caixa deu o projeto básico que precisa para a agência e disso a gente foi desenvolvendo a construção e adequando os projetos da Caixa para atender o público, como um sistema de ar-condicionado central, que na outra agência não tinha, como uma divisão melhor para a área dos clientes atender, a área de acessibilidade, que no outro prédio não tinha, como até a própria área de caixa para a segurança da própria agência e dos clientes. Então, com isso, a gente foi há dois anos que vem desenvolvendo esse trabalho aqui. E agora, acho que a gente concluiu o projeto, ficou muito bom. A agência da Caixa Econômica Federal em Januária agora está localizada na Praça Tiradentes, número 179, com um prédio moderno e amplo, que representará mais conforto aos clientes. Cuidou demais, porque ali tem o local, bem melhor o ambiente, a praça, o estacionamento e tudo, agora é muito apertado, 100%. Os funcionários também comemoraram a conquista, que sempre foi uma reivindicação da sociedade. Uma mudança radical, acho que é uma cobrança já da sociedade, de todos nós, empregados. Há muitos anos que a gente trabalha num prédio sem grande conforto, sem um prédio pequeno, problema de estacionamento, problema para os clientes. Então, esse prédio aqui, essa conquista, é uma conquista para a cidade, para o município, que vai facilitar bastante para os clientes e vai dar mais conforto aos funcionários. Eu acho que é uma grande conquista para a cidade. A agência de Januário, o Daniel lutou muito por isso, está de parabéns. Todos nós estamos de parabéns, todos os cidadãos de Januário. Para o prefeito Manoel Jorge, a inauguração da nova agência é a realização de um sonho. Essa história de mudar ou de melhores instalações da Caixa Federal de Januário, ela já vem de um bom tempo. E desde o início do governo, nós que a gente tem conversado com os gerentes, era Carlos, o gerente anterior, e assim, sempre nessa vontade de que aqui tivesse um prédio da Caixa, melhor que realmente trouxesse o tamanho da Caixa para a Januária. E hoje, gente, graças a Deus, a gente está vendo isso realizar. É um sonho que passa a ser uma realidade agora. O gerente-geral da agência destacou que a inauguração efetivará um atendimento de maior qualidade para todos os usuários da Caixa Econômica Federal. Então, essas novas instalações, essa nova agência vai propiciar muito mais conforto para os empregados da Caixa, para os clientes, para os cidadãos januarenses e das 12 cidades que a gente atende, para um atendimento com qualidade, eficiente e, como diz o próprio slogan da Caixa, a Caixa é mais que um banco. E é isso que a gente pretende ser, a gente já tentava fazer no município e que queremos continuar fazendo. Importante ressaltar também que a agência possui todas as condições de acessibilidade para cadeirantes, para deficientes visuais, o piso tátil, placas em braile. Então, sem dúvida nenhuma, é um ganho muito grande, não só para a Caixa, mas para todos os clientes, para toda a população januarense. Obrigado. Obrigado.